Música Vocês sabem quantas vezes os vereadores de Queras do Iguaçu se reúnem por semana? Uma! Apenas uma sessão semanal. E como trabalham muito, como se vê pelo número de sessões, eles precisam de uma alimentação reforçada, né? E são tratados a pão de ló. Literalmente, nesse caso aí, bolos salgados, refrigerantes, uma festa, paga, é claro, com o nosso dinheiro. Quando nós, trabalhadores comuns, queremos tomar um café reforçado na empresa, fazemos a famosa vaquinha, nos cotizamos, tiramos dinheiro do próprio bolso e pagamos. Agora os vereadores não, eles são seres iluminados que merecem ser alimentados pelo povo. Um absurdo! E esse não é nem de longe o principal problema. Veja ali que os vereadores têm vale terno. A Câmara paga a roupa deles em 2021. Esse tipo de benefício não dá pra aceitar, né? E essas compras suspeitas, como é que pode uma Câmara de uma cidade de 35 mil habitantes gastar mais em papel sulfite do que a Assembleia do Estado todo? Com o dinheiro que eles gastaram com papel lá na Câmara de Queras do Iguaçu, daria pra pagar 45 professores municipais, de acordo com o que a Prefeitura da cidade paga pra categoria. Um mau exemplo, um péssimo exemplo que tem que ser criticado aqui e tem que ser perseguido pra que não se repita. Até porque, se tem maus exemplos, também há bons exemplos, né? Jardim Olinda é a menor cidade do Estado e traz esse grande exemplo. Esse simbolismo da zeladora ganhar mais do que um vereador é muito importante, tem que ser replicado muito. E sabe por que ela ganha mais que os vereadores? Porque os vereadores lá recusaram aumentar os próprios salários. E aí, quando se faz isso, sobra dinheiro em caixa. E sabe o que fizeram com o dinheiro que sobrou? Construíram casas populares. É esse o exemplo que o Brasil precisa seguir. Imagina se essa moda pega. Dos 5.570 municípios do país, 70% são pequenas cidades como o Jardim Olinda. Então, elas podem fazer muito mais pra economizar o dinheiro do povo. Eu sonho com o dia que teremos mais Jardins Olindas e menos quedas do Iguaçu. Esse é um sonho, com certeza, que todos nós compartilhamos com você, Marque, que tenhamos bons exemplos dentro dos legislativos. E não aí, vereadores, querendo utilizar o máximo possível que está dentro do orçamento, só porque está disponível ali, que seja utilizado. Tem que ser o contrário. Está disponível, então, que seja economizado. E aquilo que excede é devolvido por lei às prefeituras, que podem aplicar com execução de projetos e melhorias para os moradores. Exatamente, Bia. Olha, eu fico indignado, porque não são os impostos somente de quedas do Iguaçu que pagam essa regalia e essa bandalheira toda. São os impostos do Brasil todo. São os meus impostos, os teus impostos, que pagam o lanchinho reforçado do vereador que não consegue jantar antes da sessão. São os nossos impostos que pagam a carteira de couro para ele dar carteirada para entrar nos lugares, com o brasão lá, bonito, de metal, escrito vereador, que lhe enche de boca cheia, pensando que aquele é o que designa ele. Mas não é. Ele é um servidor público. É também o teu imposto e o meu imposto, o que a gente coloca ali na boca da bomba de gasolina, que paga também essa questão de camisa nova e jaqueta, não só para os vereadores, mas para alguns assessores, porque eles têm que estar bonitos para aparecer quando eles vão em reuniões. Olha que absurdo, ouvintes, eles gastam essa bandalheira de papel porque alguns vereadores precisam ler em papel físico, porque eles não conseguem ler no meio digital. E daí fala aqui, olha, só o plano diretor tem 5 mil páginas. Eu quero ver o vereador que não consegue ler no digital que lê de fato 5 mil páginas, que para ali, analisa o plano diretor, propõe alterações. Opa, vamos melhorar aqui o plano diretor, tão importante plano diretor de quedas do Iguaçu. Aqui vai ser o setor industrial, comercial, há medidas compensatórias ambientais. Será que é por isso que eles precisaram imprimir essas 5 mil páginas? Eu tenho dúvidas. Eu gostaria muito que os vereadores ali de quedas me demonstrassem isso. O porquê que eles têm tanta necessidade dessas regalias. E é importante que nós todos aqui possamos acompanhar dia a dia, não somente os nossos vereadores, mas os outros, os secretários municipais, os outros conselheiros, para verificar qual é o princípio que está existindo ali. Porque, sabe, eu me emociono quando eu vejo ali pessoas como os vereadores de Jardim Olinda, dando esse bom exemplo. Agora, quando eu paro e reflito um pouquinho, respiro, deixo a emoção um pouco de lado, eu penso o seguinte, eles fazem o que deveria ser a obrigação de todos os representantes públicos. Todos. Ter a consciência que aquele dinheiro não é dele. Ter a consciência que um dinheiro não utilizado em regalia pode ser revertido em habitação e outros projetos. Sabe, é muito simples. Então, eu gostaria que esse senso público, de fazer a sua obrigação bem feita, ela contaminasse, no bom sentido, todas as casas legislativas do Brasil afora. E quem sabe, com isso acontecendo, municípios tão pequenos como Jardim Olinda, que nos traz esse bom exemplo, talvez não precisassem existir. O que a gente escutou aqui, eles são mantidos exclusivamente com dinheiros dos impostos, não tem grandes indústrias. Então, o que deveria ficar de Jardim Olinda é esse bom exemplo. Agora, por favor, vamos ficar atentos, inclusive Tribunal de Contas, outras organizações de investigação, para descobrir o que está acontecendo ali. Não só em quedas de Iguaçu, mas nessa farra que permeia tantos municípios, Bia. Porque, olha, chega a doer na gente. A gente enxerga ali, e a imagem, quem acompanhou pela internet viu, pessoas ali que trabalham na coleta de material reciclável, trabalhando dia a dia, carregando um peso enorme. E do outro lado, os bonitões, os vereadores ali, com lanchinho, parecendo que toda semana é uma festinha de aniversário. Só que é a festinha de aniversário, onde o animador, onde o bobo ou o palhaço, que coloca o nariz aqui, né, de quem está sendo enganado, somos nós, os pagadores de impostos. É muito triste, muito triste que isso aconteça, e a gente ainda tem que escutar os cara de pau, falando, admitindo e achando bonito. Eu fico triste e indignado. É, eles parecem não se importar com a verdade que está sendo escancarada, como se fosse realmente algo natural e necessário, imprimir 5 mil páginas em folha sulfite. Os comparativos que a gente viu ali na reportagem sobre o quanto aquele dinheiro poderia ser utilizado para fazer o pagamento dos salários dos professores, aliás, informação também que o Mark ressaltou aqui no comentário dele, eles mostram realmente o mau uso do dinheiro público, simplesmente porque não conseguem fazer uma leitura digital em uma tela. Isso parece desculpa, e a gente sabe que ninguém cai nessa história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí